Recuperar áreas verdes e praças da cidade não é um trabalho exclusivo do poder público. O cidadão comum, o empresário ou o lojista pode participar da manutenção desses espaços. Conheça na reportagem de Silvana Monteiro a história de um cearense que há 12 anos adotou uma praça no bairro Santo Agostinho. Ele transformou o local num ambiente mais saudável e aconchegante. A responsabilidade com o meio ambiente é de todos, tanto do poder público, quanto da população. Quando os dois se unem, melhor ainda. É assim que funciona a parceria entre a prefeitura e o cidadão, permitindo a adoção de praças por pessoas físicas e jurídicas. Belo Horizonte tem em torno de 300 espaços adotados hoje, fora esses espaços que voluntariamente são adotados por pessoas físicas. São contratos que são realizados através de um convênio com a prefeitura e as empresas adotam aqueles espaços e como contrapartida elas podem inserir lá naquele espaço a sua marca para poder divulgar aquela empresa para o público que transita naquele lugar. E a contrapartida é que aquela empresa tem por obrigação de manter aquele espaço e de preservar e de restituir no caso de uma eventual danificação. Em 2006, José Valci da Mota, mais conhecido como Ceará, chegou a Belo Horizonte e decidiu montar uma lanchonete em frente a uma praça na região centro-sul da capital mineira. O problema é que o local era pouco atrativo e servia como depósito de lixo. E no início foi bem difícil porque eu achei que cuidar era só pegar a mão e fazer o que eu quisesse fazer e pronto, não era bem assim. Eu não sabia que tinha um projeto de Adote o Verde aqui em Belo Horizonte, aí aos poucos eu fui conhecendo, descobri e entrei em contato com eles e a gente hoje tem um contrato com a prefeitura para doação de Adote o Verde das praças de Belo Horizonte. Há 12 anos esse cenário foi transformado no que é hoje. Pelas mãos do José Valci e de sua família, trazendo conforto para quem passa por aqui e também para os clientes do bar. José Valci nada conhecia sobre legislação. Iniciou pela vontade de contribuir para o meio ambiente, para a cidade e as pessoas. Um censo de educação ambiental que fez toda a diferença. Eu acho que o Brasil tem uma vasta legislação ambiental e essa legislação tem medidas punitivas para todos os tipos de crimes ambientais. O que com certeza é o divisor de águas para a gente ter ou não preservação do meio ambiente é a questão da educação ambiental. De 2007 até chegar à paisagem dos dias atuais, o comerciante testou várias espécies no local até encontrar as mais apropriadas. Ele poda, molha, não deixa ninguém estragar os jardins e é respeitado por todos. Em 2014, o trabalho dele e de outras pessoas rendeu a indicação do prêmio Cidade Jardim da Prefeitura de Belo Horizonte. A praça virou um xodó da família. O homem, que viveu na pele, a seca do Nordeste, tem inúmeros motivos para se emocionar com o visto de um belo jardim feito não só para melhorar o cenário da Praça José Miguel Arges, mas também como agradecimento ao Belo Horizonte que o acolheu. Então, Belo Horizonte é uma cidade que me acolheu, que me recebeu. Todas as pessoas, né, com relação à informação, ajudar em tudo, em trabalho. Hoje eu tenho muito a agradecer a Belo Horizonte porque a situação no Nordeste, no sertão, ela é muito difícil. Muitas pessoas vêm aqui e me perguntam o que eu faço para cuidar da praça, o que eu faço, como que eu cuido, como que fica tão bonito. Eu vou e falo uma coisa mais simples, né. É preciso, primeiramente, ter amor e, segundo, você ter boa vontade e, a outra, é você ter disposição, né. Porque se você tem disposição e colocar, sim, em prática, as coisas acontecem. Se você deseja cuidar de um parque, canteiro ou praça, procure a Prefeitura de sua cidade para obter informações sobre programas de adoção de áreas verdes.